Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Em fevereiro, as explotações brasileiras superaram em 22% o resultado do mesmo período de 2016. Nós vamos saber os detalhes da balança comercial com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos. Em fevereiro, o Brasil exportou 15 bilhões e 400 milhões de dólares, um aumento de 22,4% em relação a fevereiro de 2016 e de 26,8% em relação a janeiro de 2017. É o melhor resultado para meses de fevereiro, desde o início da série histórica, há 28 anos. Na diferença entre o que o Brasil vendeu lá para fora e o que comprou de fora, o país também registrou um superávit, que é o saldo positivo de 4,5 bilhões de dólares. Valor também superior ao registrado em fevereiro de 2016. No acumulado de 2017, ou seja, janeiro e fevereiro, o saldo positivo ultrapassa os 7 bilhões de dólares. Lembrando, Roberto, que o Brasil fechou 2016 com superávit recorde de mais de quase 48 bilhões de dólares. O maior resultado aí desde o início da série histórica. Voltamos com você. Muito bom, Luana. Obrigado por essas informações. E o Banco Central estima para este ano uma inflação abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. A projeção de 4,2% está na ata divulgada hoje pelo Banco Central, com as explicações da decisão tomada na semana passada de baixar os juros. No relatório, o Banco Central indica que pode acelerar ainda mais o ritmo de cortes na taxa de juros da Selic, que hoje está em 12,25% ao ano. Ontem, o Boletim Focus também confirmou a expectativa de queda na inflação pela oitava vez consecutiva. Para o ministro da Secretaria de Governo, António Embaçaí, o país está no caminho certo. A inflação está sob controle, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança no país já está muito melhor, quer dizer, o risco Brasil já diminuiu bastante. Agora já se vê com clareza que as contas começam a entrar em equilíbrio, é um destino que vai permitir que você comece a retomar também os investimentos no país, não apenas os investimentos de natureza privada, investimentos que vêm de fora do Brasil, que vêm dentro do Brasil, mas também obras estruturantes para também modernizar o nosso parque industrial e também a questão da infraestrutura nacional. Então, nós estamos muito confiantes, né? E o brasileiro começa a perceber que os resultados estão já surgindo. O governo do presidente Michel Temer tem, basicamente, dois destinos. Eu diria assim, a modernização do Estado brasileiro e também promover a reconstrução da economia nacional, porque a questão do combate ao desemprego é fundamental, como também a recuperação da renda das famílias brasileiras. A sinalização em pouco tempo, oito meses, nove meses de governo, já é muito positiva. Eu já tenho clareza de que o emprego está começando a ser recuperado, que já tem indicativos claros do crescimento da economia brasileira. Tudo isso nos anima, aumenta a confiança, aumenta a expectativa, a esperança de que nós estamos efetivamente na direção correta. Deixar de pagar impostos, não declarar as fontes de renda, essas são formas de sonegação fiscal que estão na mira da Receita Federal. O órgão vai intensificar a fiscalização em 2017 e continuar no combate a crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. A Receita Federal espera autuar este ano 14.308 contribuintes com declarações com indícios de irregularidade. As empresas são a maioria dos fiscalizados, no total de 9.500. Os demais, 4.800, são pessoas físicas. Com a fiscalização, a expectativa da Receita é de recuperar mais de 143 bilhões de reais este ano. Em 2016, cerca de 121 bilhões de reais foram resgatados com as autuações contra sonegação fiscal, evasão e falta de recolhimento de tributos. A opção de sonegar é uma péssima escolha, porque os instrumentos que a Receita Federal tem hoje para identificar quem sonega, num mundo cada vez mais sem fronteiras, em que nós trocamos informações com 103 países, inclusive com alguns paraísos fiscais, acredito que é uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação. O percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel passou para 8%. Com a medida, o Brasil também abre espaço para reduzir as importações de óleo diesel. O repórter José Luiz Filho tem as informações. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e assinada pelo presidente Michel Temer já foi publicada no Diário Oficial da União e está em vigor desde ontem. O aumento do percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos para 8% é o primeiro de uma série. Em 1º de março de 2018 e 2019, o percentual de biodiesel na mistura deve aumentar respectivamente para 9% e 10%. Essa adição de biodiesel coloca o Brasil em destaque no mercado internacional do produto. Atualmente, Brasil e Estados Unidos são os dois maiores produtores desse tipo de combustível. Só nos últimos dois anos, com a adição de 7% de biodiesel no diesel convencional, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros. Com a adoção do novo percentual de 8%, o Brasil também abre espaço para a redução das importações de óleo diesel comum, além de favorecer a agricultura familiar e o agronegócio do país por meio do incentivo à produção de plantas oleaginosas. E isso ainda contribui com a preservação do meio ambiente, já que o biodiesel é menos poluente que o diesel convencional. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto